Fala galerinha original autêntica interativa, eu tô aqui pra começar mais um papo de fibra pra vocês. E hoje eu tô aqui com essa pessoa especial que já faz parte da OI há um tempinho aqui com a gente, ela que aparece direto aí gente, ó, aparece nas redes sociais, aparece em outdoor, em flyer. Gente, essa menina aqui, ela é mais ultraconectada que ela, só... Não tenho, não tenho, acho que não tenho, acho que não tenho. E ela vai se apresentar pra vocês aí agora, tome a convidada, diga o seu nome, a sua idade, o que você faz da vida, a galera tá esperando por vocês. Oi gente, meu nome é Cauane Conde. Tenho 18 anos, sou dançarina há 15 anos. Olha só gente. Eu sei dançar muito cedo, desde meus dois anos eu também. Gente, a Cauane tá aqui hoje pra trocar uma ideia com a gente, você já conhece o Papo de Fibra aí, ó. E ela tá aqui pra responder algumas perguntinhas, não sei se a gente vai deixar o ensaio ajusta aí, mas você vai ver no decorrer do programa. E Cauane, eu queria começar aqui já, pra gente começar a trocar nossa ideia. Eu queria te perguntar, como que é fazer todo esse tipo de trabalho que você faz, ligado às redes sociais também. A gente vê que você posta muitos stories, tem várias parcerias aí. Como é que é esse trânsito? Eu não vejo como trabalho e até um tempo atrás eu não trabalhava com isso, né. Mas aí por eu ter bastante seguidor e tal, as pessoas começaram a me procurar. E aí eu vi que era uma coisa a mais pra mim. Então aí a gente tira uma graninha, pega umas perguntinhas e vou levando assim. Mas o meu foco é a dança mesmo. Você acha que hoje em dia as redes sociais são importantes pra você, assim, nesse ramo? Mesmo como dançarina? Com certeza. Porque é onde eu faço a minha imagem, é onde eu me divulgo, é onde as pessoas podem conhecer um pouco do meu trabalho também. E tem muita gente que se influencia em você. E tem muita gente que se inspira em mim hoje em dia. Em tudo, em tudo. Até em unha, roupa. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando de internet aqui. Como foi pra você estrelar as campanhas da UAI por sete meses aí? Olha o tempão que você ficou aí. Nossa, sete meses já. Foi recorde, foi recorde, né? Como foi? O que você acha? É tudo isso mesmo. Tudo isso? Passa o tempo e voa demais. Ah, eu achei super top. Top, porque querendo ou não, abriu várias portas pra mim, que aqui em Assis mesmo me deu uma visibilidade legal, foi a UAI. Até então tem pessoas que me falam, olha, eu tô da UAI, porque saiu de outdoor e tudo. Então foi uma alavancinha também, pra umas portas aí. Cauana, eu queria perguntar pra você, a gente tá falando aí nesse ramo de internet, né? E a gente sabe que a UAI é um provedor de internet. E eu queria perguntar pra você se você se considera uma digital influencer. Não. Não? Não. Ah, e tanto mundo me faz essa pergunta. Por mais que eu influencie as pessoas, tô nesse ramo, eu não me considero, porque eu acho que o que eu sou, eu sou uma dançarina, entendeu? Então, às vezes, já teve trabalho das pessoas me chamar pra influenciar a seta digital influencer e eu não aceitar, porque eu quero que as pessoas me reconheçam como dançarina, que é o que eu sempre fui. E você aí, por uns anos ainda. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente sabe que você tá dançando em alguns clipes aí, tem alguma novidade que você quer contar pra gente aí? Ai, gente, eu conto, eu conto. Vou participar de vários clipes por aí, já fechei o contrato, tá tudo certo. Vai esperar agora. Olha só, hein, gente. Já tô indo. De quem será que é o clipe que a Cauane vai aparecer? O próximo clipe aí, né, gente? De quem será? Fica essa dúvida aí. E agora a gente vai chegar numa parte aqui, que é uma parte de notícias aí, o que tá acontecendo no mundo. E eu quero, bom, não sei se você tá sabendo do que tá rolando aí, mas a Juliette está gravando o seu primeiro clipe e a gente quer saber o que você acha disso. É, eu acho que vai dar super certo. Ela tem que tentar mesmo abranger aí o caminho dela. Ela já tá milionária, né? É. Uma coisa a mais, uma coisa a menos. Uma coisa a menos, é só dinheiro a mais no bolso. Uma coisa a mais, uma coisa a menos. Verdade. Mas acho que o público vai... Vai abraçar, né? Vai abraçar. Juliette, estamos esperando você aqui mais uma vez, ó. O convite tá feito aí, já foi... A gente já falou pra você vir umas 150 vezes, tá? A gente tá te esperando aqui, tá bom, Juliette? A próxima notícia agora é Luísa Sonza volta com tudo após os ataques, gente. Ó, a Braba tá de volta aí. Então, o que você acha disso? Você acha que a Luísa Sonza merecia os ataques mesmo? Porque a bichinha sofreu, hein, tadinha? Sofreu, curtada. Eu acho que... Não. Metade dos haters que ela sofreu foi tudo pouco sem noção mesmo. A outra metade, então, valeu. A outra... É, teve umas coisas que eu acho que... Outras não. Gente, a Luísa Sonza, eu vou te contar, gente. Mas agora ela veio com algo, filho. Que a gente derrubar qualquer um. E tem até umas indiretas. Tem até umas indiretas. É, Luísa Sonza... Ó, gente, já que a gente tá falando da Luísa Sonza, não sei se vocês viram aí também, o Whindersson também rebateu, você viu lá? Ele fez um treto lá, né? É... Rapaz do céu, hein? Mas eu acho que ele ficou meio mexido. Ah, ficou. Porque ele desarquivou umas fotos com ela, né? Do cantamento, você ficou sabendo? É... É, desarquivou umas fotos dos dois antigos. Eita, linda. Sei lá. Galera, é o seguinte, agora a gente vai pular pro nosso grande Eu Nunca aqui, que esse trem aqui que faz a galera sofrer esse programa, gente. A Cauane, ó, ela nunca passou por isso aqui com a gente. Graças a Deus. Mas é agora o momento dela. Tá, ó, Cauane, eu já vou te dar aqui agora, meu amor. Ai, Deus. Aqui está, ó. Esse copo que você vai beber agora. O copo da Conte Cola, você pode beber também, que é pra salvar a sua vida aí de vez em quando. Se você não morfar. Olha isso aqui. Ai, Deus. É nesse nível? Bom, tem umas, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que gostam, tá? Então, você que é uma pessoa exótica, assim, que a gente conhece você, né? Tem uns gostos meio especuliares. Pode ser que você goste, né? Eu nunca bloqueei ninguém da minha família nas redes sociais. Ah, isso eu nunca fiz isso, mano. Eu nunca fiz isso. Nunca? Nem as tias chatas de longe. Nossa, esse eu nunca fiz mesmo. Eu já nem aceito as amizades pra não prestar bloqueado. Ai, sou isso. Eu nunca bloqueei esses nas redes sociais. Ah, e já, né? Ai. Um beijo pra todas. Não é brincadeira, um beijo cacete. Calma aí, gente. Eu tô nervosa. Nossa. Ai, tá com cheiro de pudim de pão. Já comeu o pudim? Tá com cheiro de cerveja com café. Nossa, que pão, pão? Vai lá, vamos beber. É isso? Vai. Vai, minha amiga. É um colinho só? Não, não preciso beber muito também não. Mas isso aqui não, né? Nossa. É cerveja. Tem cerve... Olha. É diferente. Nossa, eu não tenho reação. No ano que você bebe, é muito ruim. Mas depois dá um negocinho até que um refrescante. Nossa, é péssimo. Olha, galera. São a nova receita aqui pra Conte. Aqui, ó. Que estável, né? E Vinicius? Olha, você pode ficar melhor no ar. Oi, gente. Nossa, tá ruim. Minha mãe vai ver que eu tô bebendo cerveja e eu não bebo. Gente, eu não bebo. Eu descobri o que é, gente. Eu tô muito boa. Caramba. Nossa, mas no final é gostoso ainda. No começo é ruim, mas no final até que não fica tão ruim. É péssimo, galera. Eu nunca tomei um chifre. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Já bebeu? Já. Com muita dor. Ih, rapaz. Ó, eu vou falar a verdade. Não, eu vou falar. Eu vou confessar, entendeu? Eita. Quem não tem um chifre é um animal indefesa, entendeu? Gente, todo mundo vai ter. Quem não foi, se prepara. Vai ter, entendeu? Eu fui há recentemente, há dois dias atrás. Mas tá tudo bem. Ó, gente, é o seguinte. Eu não sei se eu já tomei um chifre ou não. Mas por via das dúvidas, né? Eu vou beber um aqui também, porque eu acho que já, né? Bebe, não. Bebe. Porque às vezes eu sinto uns negócios aqui. Ah, vai passar na parede. Mas eu vou tomar, eu vou tomar. É triste, né? Ah, meu Deus. A última, a última, a última. Ai, vamos lá então, gente. Eu nunca recebi nudes. Eu nunca. Ai, eu já recebi. Gente, eu nunca. Gente, eu já recebi muitos nudes nessa vida. Não posso citar nomes aqui, mas... Então bebe. Nudes maravilhosos, por sinal. Da minha... Não, não vou falar da minha esposa não, porque ela vai ficar brava. Mas é dela mesmo do que eu estou falando. Porque eu nunca, nunca vi outra mulher nua que não foi minha linda esposa. Obrigado, muito obrigado. Eu sou isso, viu? Eu sou a Antônia. Ah, Cauane. Eu duvido que ninguém nunca mandou uma p***. Mano, eu nunca recebi nudes. Cauane, agora é o momento em que você vai fazer a vingança da sua vida. Sério? Escolhe a pessoa que você mais odeia no mundo, que você vai cortar a internet dessa pessoa. E você vai escolher uma pessoa que você ama, ou um grupo de pessoas que você ama, pra você dar 400 MB de internet. É, é uma pessoa que eu dou internet, esses 400 MB da UI, tá, gente? 400 MB por 99,90. Então pra minha mãe, né, gente? Não tem pessoa mais especial que minha mãe. Aô, aí, ó. Só o Cia pra vocês aí, ó. E uma pessoa que eu corto... Meu ex, né, galera? O ex? O ex. Não quero ter vínculo mais, não quero ter papo, não quero nem olhar, entendeu? Não sei bem, mas... Eu acho que até esse vídeo ser postado, ela vai me pedir pra voltar aqui pra gravar de novo. Não! Porque voltou do ex, né? Não, dessa vez não tem volta, não, é? Não tem volta? Não. Tô on, hein, galera? Sereona tá on! Então, gente, ó. A Sereona tá on cortou a internet do ex, né? Deu a internet pra mãe, que... Gente, mãe, vou falar pra vocês, mãe merece internet. Mãe é mãe. Cauane, queria te agradecer por você estar aqui com a gente, nesse maravilhoso programa. Sempre! E eu já quero dizer pra você que você sempre é bem-vindo aqui no live com essa alegria toda que você tem. Que é contagiante, ó. Não tem quem... Ai, gente! Não tem quem fique perto de você que não dá risada, que não brinca, porque você é desse jeito mesmo, a gente sabe que você é assim. E é por isso que a gente vai te dar esse maravilhoso brinde aqui, ó. Ai! Que é da O.A. em parceria com a Conte, tá bom? Ó, tem várias coisas aí pra você, ó. Bem chique aí pra você tomar seus drinks agora com 18 anos aí, né? Agora pode. 18 anos, agora pode. Como se já não tomasse antes, né? Escondido. Pior que não, não bebo nada. Gente, não. Todo mundo fica assim. Não bebo. Mas se você precisar, também tem Conte Colo aí dentro da minha. Ah, é sobre isso. E eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente e dizer pra você que você continua sendo ultraconectada, que a gente sabe que você é a sereiona conectada, ultraconectada aí desse Brasil. E muito obrigado, Cauane. Eu que agradeço, gente. E se dá, tamo junto sempre. Tamo junto. Gente, se você gostou desse programa, é o seguinte, já vai deixando seu like aí, vai comentando. Semana que vem você já sabe que tem mais, ó. E semana que vem, gente, tem um DJ aqui com a gente, hein? Quem será que é? Será que você acerta? Então fique ligadinho, seja ultraconectado aí na sua casa. Um beijão e até a próxima. Tchau!